Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade, seja ela do sistema Alternativos, mudanças na operadora, assuntos da migração, novos canais, novas atualizações. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre mudanças que teve aí na operadora. Canal deixou de existir, deu espaço para um outro canal que chegou, tá? Vocês terão que fazer uma nova busca para obter esse canal. Vou já explicar como você pode estar adicionando manualmente ou fazendo uma nova busca, e aí você terá esse novo canal na grade. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like, caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem um botãozinho abaixo de inscrever, clica nele, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira, Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. E essa semana, a promoção da semana é essa daí que vocês estão vendo na tela. Entra em contato agora, faça a sua compra. São dois WhatsApp para melhor lhe atender. Bahia Eletro é entrega garantida. Além dos alternativos, ela tem também uma variedade de aparelhos do Sath HD regional. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e agora a gente vai conferir essa alteração que teve aí na operadora. Veja lá. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Título de informação, tivemos aí alteração na operadora. O Staron C4 teve alteração de canal no TP 12.660 horizontal 29.900, tá? Esse TP, ele teve alteração no MUX, canal saiu, ou seja, deixou de existir, e deu espaço para um novo canal. Estou falando do Sci-Fi. O Sci-Fi saiu e entrou aí o Usa Brasil, tá, pessoal? Agora não tem mais aí o Sci-Fi. Essa alteração, ela aconteceu, foi ontem, né? Tá aqui a data, tudo bonitinho, tudo certinho. Ontem, às 18h e 9h, teve essa alteração. Então, o canal Sci-Fi deu espaço aí para o Usa Brasil. Esse canal já está disponível. Vocês podem fazer uma nova busca ou você pode adicionar manualmente. Então, só a título de informação, porque acontecendo, aqui você fica sabendo.